Galera, há 10 mil anos atrás, para os iniciantes, bem simplificada. Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem pra baixo Mundo que eu não saiba demais Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado Uma, duas Duas pra baixo Duas pra cima e três pra baixo Eu vi Cristo ser crucificado Do amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar de milho E Malmé cair na terra de joelho Eu vi Pedro nega Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi, eu nasci Há 10 mil anos atrás Dá pra baixo É E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Bem facinho É Eu nasci Há 10 mil anos atrás Bem simplificado E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o papa E pabilônia ser escada do mapa Ficou de Drácula Jogando o sangue do E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Solomão cantar seus salvos pelos ares Eu vi zumbi fugir do esteiro pra floresta O quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que morria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E os soldados que sonhavam com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li em cima Os sagrados de um panda Eu fui criança A poder dançar a ciranda E quando todos Praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu vi Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Porque eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Nasci há 10 mil anos Se não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu vivei vinho com as mulheres na taberna E quando o povo Especou da rimanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aqueles que provar que eu tô mentindo Eu tiro o meu chapéu Eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás Entendeu, pessoal? Essa música é muito fácil, ó Eu nasci Lá maior Há 10, Ré maior Há 10 anos atrás Lá maior E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais E eu nasci Há 10 mil anos atrás Ré maior Há 10 mil anos atrás Lá maior Ré maior Há 10 mil anos atrás Lá maior Saiba demais Há 10 mil anos atrás Há 10 mil anos atrás Há 10 mil anos atrás Lá e vai para Ré maior Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Só pega essa pesta, né? Faça sendo lendo, ó Eu vi as bruxas Lá, Mi maior Pegando fogo Para apagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Ré maior E Maomé cair na terra de joelho Se vocês virem aqui não poder fazer o fá menor Fá, sende menor E na terra de joelho Eu vi Cristo Pelo nega Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Conde e Drácula se escondendo Vi Conde e Drácula Jogando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Lá, Concebe Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Solomão cantar seus salmos perusais Faz só um fácil, hein? Eu vi zumbi fugir com os negros para a floresta O quilómetro dos palmares Eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Eu vi O sangue que corria da montanha Quando Hitler Chamou toda a Alemanha E os soldados que sonhavam com a amada Numa cama de campanha Lá, Concebe Eu li Eu li o sim Para os sagrados de uma amada Eu fui criança Para poder dançar a ciranda E quando todos E quando todos Pragueijavam Quando o frio Eu fiz a cama na baranda E eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Porque eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Aí repete Eu tava junto Com os macacos Na caverna Eu bebi vinho Com as mulheres Na taberna E quando a pedra Despecou da ribanceira Eu também Quebrei a perna Lá, lá Concebe Eu também Eu fui testemunha Do amor de Rapunzel Eu vi a estrela De Davi brilhar no céu E para aquele Que provar Que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás Entendeu pessoal? Muito fácil pra vocês Iniciantes Muita atenção Só pega somente Um F sustenido menor Se vocês não puderem fazer Aí você faz só aqui Entendeu? Se você não quiser fazer Um F sustenido menor Faz só aqui Entendeu? Muito bem simplificado Pra vocês Olha gente Muito obrigado Quero agradecer Aquelas pessoas Que sempre estão aí comigo Com Me dando aquele apoio Aquelas pessoas Que estão me dando moral Muito obrigado galera Peço que vocês Sempre estejam aí Sempre Me apoiando Para que esse canal continue Gente Poxa É muito bacana Muito obrigado mesmo Fica com Deus Um forte abraço Obrigado 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 Obrigado